Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais duas novas skins, cara, que, mano, tão sensacionais, tão muito, muito legais. Então, antes de tudo, vou mostrar pra vocês rapidamente a loja de hoje. Primeiramente, tem aqui os novos itens, né, nas duas primeiras abas. Na próxima aba tem aí os itens das origens do esquadrão, também bem legal. Na primeira aba do destaque tem aqui o pacotão do domínio, com todos os seus itens e a malícia. Na segunda aba do destaque tem a Chiquita, o Asho e a Salmoura e os acessórios deles. E na terceira aba do destaque tem aí o pacote do aventurião. Na diária a gente tem o saqueador de naufrágios e a dominadora do deserto. Fora isso, dois emotes, uma picareta e um envelopamento. Bom, bora falar dos novos itens. E, cara, os novos itens são aí duas skins do Attack on Titan, que é o Levi e a Mikasa. E, mano, eles ficaram muito lindos. Vocês podem ver que já tá comprado aqui, porque o meu OBS resolveu bugar todo o vídeo que eu gravei. Então eu tive que gravar de novo, né? Tô gravando aqui de novo, porque bugou. Mas, enfim, tá aí a Mikasa e o Levi. São essas daqui as duas novas skins lindas demais, cara. Eu gostei muito. Eles custam aí 1.500 bucks. São muito bonitos. O único problema é que tanto a Mikasa quanto o Levi e o Eren, eles são exatamente iguais. A única coisa que muda aqui é a cabeça, porque fora isso eles são exatamente iguais. Eles têm também aí acessórios, que são a lança do trovão voadora, que é uma mochila e um glider, né? Eles funcionam ali em conjunto. Tem aqui a capa da divisão, que é uma mochilinha aí que tem vários símbolos atrás, que eu não sei o que seja. Eu nunca assisti Attack on Titan, o Klaa me obriga todo dia a assistir, mas eu nunca assisti, eu ainda vou assistir. Klaa, calma lá, que eu ainda vou assistir. E tem aqui também a picareta, a lâmina corta carne, que parece um estiletão ali, bem da hora. E tem três emotes que vêm juntos em um pacote só, né, cara? São corridas de titã. Tem aqui o desembestado, o descontrolado aí, né? Descontrole. E tem aqui o estilo livre, que foi o que eu mais gostei, cara. Achei bem legal. Então esses aqui são todos os itens e, cara, eu não mostrei aí os acessórios, né? Algumas partes do vídeo não bugaram, o que bugou foi o início ali, um pedaço do fim. Mas, enfim, eu não mostrei os acessórios, porque tá bem caro, né, mano? E os V-Bucks estão um pouco contados, tem muita coisa pra vir aí desse novo patch. Então eu vou gravar só o essencial mesmo. Aí caso futuramente eu compre, eu faço ali um shorts ou até mesmo um outro videozinho mostrando pra vocês. Então, é isso aqui, cara. Antes da gente comprar aí o nosso pacotão da Mikasa e do Levi, vale lembrar, se você for comprar eles ou até mesmo qualquer outro item da loja de itens e não apoia ninguém, não sabe quem apoiar, considera usar meu código, o código Marcontos, como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso, gigantesco pro canal, você me ajuda muito a continuar gravando, você me motiva demais e me deixa muito feliz sem gastar nada a mais por isso. E caso você queira, cada 14 dias aí, ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então, é isso, os itens já estão comprados, vamos lá pro jogo dar uma olhada neles. Prontinho, mano, cheguei aqui. Esse é o nosso Levi aí em game, cara. Não vou mostrar som de passos, porque é normal, né, cara? É só aquele som de sapatinho bem normal. Mas, enfim, bora falar aí da nossa skin, cara. Como eu falei pra vocês, eu conheço zero sobre Attack on Titan, nunca assisti. Mas eu vou assistir, eu prometo que eu vou assistir, claro, porque eu sei que ele está lá que nem no Me Matar nesse momento, mas eu vou assistir sim. Bom, falando aqui visualmente, né, sobre a skin, quando eu não conheço, eu julgo pelo visual, pelo que eu achei ali da aparência. Mano, a skin é linda, de verdade, é muito linda. Eu acho que é, assim, a única skin de anime, de coisas, assim, relacionado, né, tipo Naruto, Dragon Ball e tudo mais. Eu acho que é a única que eu realmente gostei. Eu achei muito bonito. Gostei muito do visual deles, da roupa, do cabelo. Muito bonito, porém, né, como eu falei, a Mikasa, ela é cabeçuda. Nem sei se é assim que falo o nome dela, mas ela é cabeçuda, isso me incomodou. Mas o nosso Levi aqui, eu achei maravilhoso. Bora falar dos pontos dele. Tudo que eu falar pra ele aqui, vai valer pra ela. Daí a gente vê ela ali o mais rápido possível pra não enrolar o vídeo. Então, mano, sobre ser discreto ou não. Ele só tem cores escuras na sua roupa, né, só tem ali verde, tem ali um marronzinho. São tudo cores bem escuras, bem tranquilas. Então, cara, não vai chamar atenção. Definitivamente dá pra você usar tranquilo, sem problema algum. Quanto à movimentação, o cabelinho dele se move um pouquinho. Essa capa dele, eu creio que se mova também, né, No caso ali, ela não tá movendo por conta da mochila. E a roupa dele, não tem muito o que se mover. A roupa dele, ela é toda bem certinha no corpo. Então, num todo, é uma skin ali com uma movimentação bem básica. Mas, ok, não vejo problema. E como eu falei, eu creio que essa capa se movimente. Apesar de que eu acho que eles ficam muito mais bonitos sem a capa. A mochilinha dele é uma seringa que tem ali, cara. É tipo um estojinho, né, bem bonito, por sinal. Um estojinho vermelho e tal. Bem bonitinho. Como a seringa ali é uma mochila simples, compacta. Não vai te atrapalhar. E ela fica muito legal aí com vários itens. A picareta. Como eu disse, eu não comprei os acessórios deles, né, cara. Porque tem muita coisa pra gravar. E eu tenho medo que falte V-Bucks. E como vocês sabem, a prioridade são as skins. É... Então, eu coloquei aqui a picareta do Miausculo, cara. Eu acho que bateu muito nas cores. De verdade, a cor é exatamente a mesma. E o estilo também. Eu também achei que ficou legal, cara. Ela só não é cartoon, né, infelizmente. Mas o estilo, num todo, eu achei que ficou muito legal. E olhando ali no inventário, foi uma das que mais me chamou a atenção pra usar com eles. Envelopamentos. Em primeiro lugar, aqui eu coloquei o nosso envelopamento do Borderlands. Que, apesar de não ser aí o mesmo cartoon, ele é cartoon. Então, eu acho que fica bem legal. Na escopeta, eu coloquei aí o brinquedo verde dos soldadinhos. Que, cara, não tem como, né. Se você quer combar algo verde, esse é sempre o melhor envelopamento. Então, ficou muito legal. A cor é bem próxima ali dessa capinha que eles usam. Então, na sub, coloquei esse aqui de areia. Que também encaixou bem legal, cara. Dá pra você usar aí tranquilamente. Fica muito bom. A cor é um pouquinho mais clara, mas é bem próximo. E na sniper, coloquei aqui também um do miausculo. Não me lembro de qual miausculo seja, mas é miaustre do crime o nome desse envelopamento aqui. E ele tem exatamente as mesmas cores. É o verde e o marrom. Então, acho que ficou muito legal. Pra mim, esse aqui foi o melhor, inclusive. Vamos dar uma olhadinha aqui agora na visibilidade. Cara, ambas as skins são bem, bem magrinhas. Tipo, muito magrinhos mesmo. Eles são até pequenos ali e tal. É uma skin que aparenta ser menor, né? Não é. É sempre o mesmo tamanho, mas aparenta ser menor. Tirando a Mikasa, que tem um cabeção. Mas, enfim. Eles são bem magrinhos, bem pequenos. Então, já é um ponto positivo. Mirando aqui, na parte do ombro e pescoço, não tem muita coisa que polua. Se você estiver sem a capa. Como vocês podem ver aqui, a capa fica bem grandona no pescoço. Então, eu recomendo que você tire. E, afinal, ela nem é muito bonita. Pelo menos, eu não achei. Eu não sei o que ela signifique. Mas, eu achei muito mais legal sem a capa, que dá pra ver bem a roupa deles. E a parte da cabeça é normal, cara. Bem limpinho, cabelo curtinho, certinho. Nada ali vai poluir. Então, dá pra jogar tranquilamente. São skins aí com visibilidade excelente. Porém, como eu falei, a Mikasa é cabeçuda. A mochilinha dele também é extremamente tranquila de se usar. E não vai poluir o seu jogo. Então, ambos os itens aqui têm uma visibilidade muito, muito boa. Bom, vamos agora tirar aqui a mochilinha e a capa dele. Depois eu mostro pra vocês a capa na movimentação ali na Mikasa. Então, vamos dar uma olhada aqui. Prontinho, mano. Está aqui o nosso Levi sem a capa, sem a mochilinha, no formato mais limpo possível. E, mano, eu gostei demais, cara. Nossa, que skin bonita, cara. Eu achei muito legal, de verdade. Gostei bastante. Com certeza, eu vou usar aí os dois. Como eu disse, eu achei ele um pouco mais legal do que ela. Mas, mano, skin sensacional. De verdade, eu gostei demais. É muito bonito, é muito limpinho. Os detalhes são legais. Mesmo sendo cartoon, eles são legais demais. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nas movimentações dele. Então, está aqui a corrida em disparada. Está aqui a escalada. A atravessada. Novamente a escalada. E, por último, o deslize. Bem tranquilo, cara. Não tem muita coisa que se movimente. Vamos agora dar uma olhada aí na construção, pra quem joga com construção. E é isso aqui, manos. Essas são aí as movimentações dele e dela também, né, cara? É a mesma coisa. Ambas skins são muito semelhantes. Então, é bem tranquilo. O glider. Eu escolhi aqui um glider que eu achei que combina muito bem, cara. Que é o glider aí do filme Duna, cara. Eu achei que a cor é legal ali. Encaixou num todo ali. Muito bem. Então, eu achei interessante mostrar aí pra vocês. Bom, é basicamente isso daqui. Não tem muitos itens aí a mais pra gente mostrar. Vamos equipar ali a próxima skin. Prontinho, manos. Está aqui a nossa segunda skin, né, cara? A Mikasa. É como eu falei. É a mesma coisa, cara. A roupa é exatamente igual. É tudo exatamente igual. Então, tudo que eu disse pra ele serve pra ela também. A única diferença é que eu achei ela um pouco cabeçuda, cara. Mas é o cabelinho dela. O cabelinho dele é bem mais curto, se você for parar pra olhar. Então, é a mesma coisa. Ela só tem o cabelo ali um pouquinho maior. Até mesmo aqui na visibilidade vai ficar exatamente igual. Porque é só o cabelinho que é um pouquinho maior mesmo. O único diferencial aqui é a mochilinha dela, né, cara? É uma lanterninha ali. Eu achei muito bonitinha. E ela vai acender quando estiver de noite no mapa, né, cara? Infelizmente, se eu trocar o horário do dia aqui no mapa do criativo, ele não funciona pra reativo. Mas, quando estiver de noite, ela vai acender e vai ficar muito bonitinho. Igual ao lampião luminoso que a gente tem do Barba Feliz. Também funciona dessa mesma forma. A caveira da rosa também funciona dessa mesma forma. Então, é um reativo legal. Vai acontecer ali algumas vezes na partida. Eu acho bem interessante. Bom, vamos só tirar a mochilinha dela pra dar uma olhada. Prontinho. Tá aqui ela sem a mochilinha. Assim, vocês podem ver a movimentação da capa, né? E ela é bem fluida, cara. Ela é bem soltinha. Como eu falei ali pra vocês, a mochila impede a movimentação. Então, aqui agora sem a mochilinha, ela se move até que muito bem. Vocês podem ver aqui correndo, pulando. Ela tem uma movimentaçãozinha aí. Bem fluida, bem legal. E tá aqui a visibilidade também, né? Pra vocês verem. Bem de boa. Ambos os itens tem uma visibilidade excelente, cara. Então, é bem tranquilo. E vamos agora só tirar a capinha dela. Prontinho, mano. Tá aqui ela sem a capa. E, cara, sem a capa ela vai ser exatamente a mesma skin. Só vai mudar ali a cabeça. É, porque de resto é o mesmo corpo. Acho que até mesmo esse símbolo que tem ali atrás é o mesmo, né, cara? Não olhei direito. Mas, enfim. É a mesma coisa. Não vai mudar nada. Só a cabeça mesmo, que é um pouquinho diferente da dele. Então, tá aqui pra vocês verem. Bom, é basicamente isso, cara. Não tem muito mais o que enrolar. Então, vamos lá agora pros combos com eles. Prontinho, manos. Voltei aqui. Agora, bora pros combos, cara. E, mano, os combos aqui, tanto do Levi, da Mikasa e do Eren, são exatamente os mesmos. Essas três skins são exatamente iguais na parte do corpo. E, quanto ao Levi e o Eren, eles são iguais também na cabeça. Então, são skins muito parecidas. O que eu mostrar em um vai servir tranquilamente em todos os outros. A única coisa que eu vou fazer aqui é... O Levi, eu vou mostrar os combos nele com a capa, porque já engloba mais coisa. Afinal, a capa é verde, né? E na Mikasa, eu vou mostrar os combos aí, sem a capa, rapidamente mesmo, só pra vocês verem, porque é tudo a mesma coisa. Sugestões de picaretas, cara. Também tem ótimas opções aí. Tentei separar tudo nessa temática, ali meio no marrom, barra bege e verde. Tem muita coisa que vai ficar legal e, é óbvio, tem muita coisa além disso aqui. Mas, como eu falei pra mim, a melhor, cara, eu acho difícil encontrar uma melhor, são as garras mecânicas aí do Miausculo. Eu acho que ficou bem legal. Bom, bora lá pros combos com ele, cara. Começando aqui pela lenda dos jogos. Eu coloquei a lembrança de Zon e o pingente da Reina. Da Marvel, o livro de Cagliostro aí do Doutor Estranho também ficou muito bom. E agora, mochilas normais. Tem aqui as asas do anjo. Coloquei aí o laço da ursinha, que não pode faltar. Tem aqui também o troféu do caçador, do nosso predador. Bolsa de arma da Sofia. A bolsa de expedição aí do Indiana Jones. Tem aqui a caixa de transporte de gatinhos. Pra mim é a melhor, mano. Ficou lindo demais. Tem aqui a casa de passarinho. Serve também aí pro girassol. Cinturão do WWE também ficou muito legal. Tem aqui a conexão do marreta. Pau de fogo do Ash também muito bom. Pacote de viagem do Jones. Coloquei também aqui o necronômico, novamente, do Ash. O biscoitinho também ficou sensacional. Tem aqui a katana da Michonne. As estacas do Kelser. A mochilinha aí da Mikasa, né? Bem bonitinha. A lanterninha ali bem legal. Tem aqui a rancorosa do Maverick. A própria mochila dele. A tigelinha maldita também ficou muito boa. Xereta do Noah. Coloquei também aí o alforge da caçadora. Bolsa armada da Safari. A mochilinha do Sushi, cara. Não me lembro o nome da skin masculina. Eu comprei ela anteontem, se eu não me engano. Nem lembro o nome dele. Mas tá aí. Bem bonitinha. É a versão masculina da Mestra Maki. Tem aqui também a listra preta da Silenciosa. O Sarcófaguinho. E por último, o Min Comum, que é a Afivelada. Então é isso. Esses foram os meus combos aí com o nosso Levi. E com as outras skins também. Vai ser tudo a mesma coisa. E a melhor pra mim, cara, é a caixa de gatinhos. Não tem como. Essa mochila é maravilhosa. Essa mochila é perfeita. Ficou linda nas costas deles. Agora, combos aí com a mochilinha. Gostei demais dessa mochilinha, inclusive. Então, começando pela DC. Coloquei aí a nossa Arlequina. Vai servir tanto no estilo padrão dela. Quanto no Fantabulosa. E até mesmo na Renascida aí dos quadrinhos. Mas a que eu mais gostei foi a Arlequina padrão. Nesse estilo padrão aqui, pra mim, é o mais legal. Coloquei também aí o Flash. Que ficou sensacional essas cores aqui com ele. Da Lenda dos Jogos tem a Vi. E da Marvel eu coloquei aí a Braço Pool. E a Feiticeira Escarlate. Agora, skins normais. Tem aqui a nossa Aracne. Cavaleira Rubra. Coloquei também aí a Acelerada. Serve pro Tunado. A As. Tem aqui o Levi. Coloquei também aí a Chapeuzinha. A Luz Estelar. A Cor Infiltrada. Serve também na cor original. Garra Vermelha. Tem aqui também o Domínio. O Deimos. Bem legal, inclusive. O Wingman. A Maeve. Tem aqui também a Mikasa. Como eu falei, é a mesma coisa. A Peste. Eu achei que ficou muito legal com o conjunto. Tanto com ela, quanto com o Flagelo. Tem aqui também a Cardíaca. Recomendo aí apenas o estilo base, né? O preto. Eu acho que fica bem mais legal do que o branco. Mas dá pra usar. Desdemona. Coloquei também a Renegade. Que apesar de não ser uma skin muito comum. Tem gente que tem curiosidade de ver. E eu achei que ficou lindo demais nas costas dela. E o Min Comum, que é a As da Artilharia, também ficou muito legal e serve na masculina. Então é isso. Esses foram os combos aí com a seringuinha do Levi. E a mais legal de todas pra mim é o Flash, cara. Ficou lindo demais, demais nas costas dele. As cores bateram muito, muito bem aí na skin. Então é isso. Vamos lá agora pros combos com a Mikasa. Prontinho, manos. Voltei aqui agora. Bora pros combos aí. Com a mochilinha dela, né, mano? Com ela, não tem muita necessidade aí da gente mostrar. Porque ela só tirou, né, a capinha. Então é a mesma coisa. E eu também tive que separar aqui os outros combos. Mas, enfim. Deixa eu mostrar pra vocês rapidamente por cima. Tá aqui a Lembrança de Zon. O Pingente da Reina. O Livro aí do Doutor Estranho. Asas do Anjo. Laço da Ursinha. Tem aqui o Troféu do Predador. Bolsa de Arma da Sofia. A Bolsa do Indiana Jones. A Caixa de Gatinhos. Fica perfeito pra mim. É a melhor. Aqui a Casa de Passarinho. Cinturão do John Cena. A Conexão. Pau de Fogo do Ash. Tem aí o pacotão do Jones. Bem bonitinho também. Necronomicon. Biscoitinho. Katana da Michonne. As estacas do Kelser. A própria mochilinha dela. Rancorosa do Maverick também. Muito boa, cara. Acho que esse taco pega bem ali no estilo deles. A mochilinha do Levi. A tigelinha. Tem aqui também a xereta. O Alforge da Caçadora. Bolsa Armada da Safari. A mochilinha ali do Sushi. Listra Preta da Silenciosa. Tem aqui o Sarcófaguinho. E por último a Afivelada. Só pra vocês verem rapidamente mesmo. Porque a capa dá uma baita influenciada na mochila. Então é legal mostrar aí sim. Bom, vamos lá pros combos com a mochilinha dela, mano. É uma mochilinha extremamente básica. Ela vai encaixar com praticamente tudo. Mas se vocês forem ver, ela é meio azulada, cara. Então eu separei aí alguns combos relacionados nisso. Combado aí com o azul. Então, começando pela série congeladas, eu coloquei a nossa rubra congelada. Como sempre, né, cara? Ela é a que mais se destaca aí nessa série, na minha opinião. E tá aqui. Ficou bem legal. E eu recomendo que você use apenas com ela. Não vai ficar legal com outra skin aí da série. Da DC coloquei o Batman. Me lembrou bastante o Bat-Sinal. Então eu achei que ficou legal aí nas costas dele. Serve em qualquer Batman. Da Lenda dos Jogos eu coloquei a Jill. Também achei que ficou muito legal. E da Marvel eu coloquei a nossa Dominó. Agora skins normais. Tá aqui a Batedora Galaxy. A DJ Batida também achei que ficou muito legal. O Renzo eu gostei bastante também, cara. E dá pra você usar em qualquer um dos seus estilos aí. Que vai ficar muito legal. Mordiscadinha também é uma ótima opção. Tem aqui a Astral. Coloquei também aí a Astro Assassina. A Atacante Nebulosa da Playstation Plus. E serve pra qualquer outra que seja azul. Tá aqui o Levi. Coloquei também aí o Kenji. Serve tanto pra ele quanto pra Kuno. E serve tanto no estilo branco quanto no estilo azul. Tá aqui a Lutadora Coelhinha. Recomendo apenas o estilo base. Também vai ficar muito legal. A Mestra da Arrancada também é outra ótima opção. Tem aqui a própria Mikasa. Coloquei também aí a Paradigma. E serve em qualquer um dos set. Acho que até mesmo se for outra cor. Vai ficar legal. Andarilha Eterna serve também aí pro Voyager. Coloquei também aqui a Assassina Ártica. Tem aqui a Bombardeira da Nevasca. Também outra ótima opção. E é mais uma da Playstation Plus. A Bulma eu gostei muito nas costas dela. Achei que ficou muito legal. É Cartoon. Acho que o tema encaixou muito bem. Então gostei bastante. Diva Diamante também é outra ótima opção. Tem aqui também a Esquadrão Esfria. E por último, mais uma que não é incomum dessa vez. Não ia falar que é incomum, mas não é incomum. Que é a Lamúria. Também ficou muito, muito bonitinha nas costas dela. Então esses foram os meus combos aí com a Lanterninha da nossa Mikasa. E como eu falei, cara. Uma mochilinha simples que combina aí com basicamente tudo. A melhor pra mim aqui foi a Bulma, cara. Eu achei que ficou sensacional nas costas dela. Mano, ficou muito, muito bonitinho. Eu gostei demais. Então é isso aqui. Vamos lá pro lobby finalizar o vídeo. Prontinho, manos. Já tô aqui no lobby agora. Vou falar pra vocês o que eu achei, né, cara. Como eu disse, eu gostei muito mais do Levi do que da Mikasa. Eu achei ele muito mais bonitinho. Eu gostei daquela cara ali dele meio de bravo, de cansado. Então achei bem legal. E ela eu achei meio cabeçuda também, cara. Eu achei meio desproporcional a cabeça dela e ao corpo. Porque ela é bem magrinha, né. Então achei meio desproporcional. Mas ambas as skins são lindas. Até porque eles são muito parecidos. Então ambas as skins são lindas. São muito legais. E eu gostei demais. A única coisa que eu vou dizer aqui é... Eu recomendo que você compre apenas uma delas, cara. Eu acho que as duas não valem a pena. Porque exatamente elas são muito, muito parecidas. Então eu recomendo aí apenas uma delas. No meu caso, eu compraria só o Levi. Mas vale ressaltar que ambas valem a pena. Se você gostou, pode comprar tranquilo. E quanto aos acessórios, cara. Infelizmente eu não comprei. Porque como eu disse, os V-Bucks aí estão meio contados, né. E tem bastante coisa pra gravar. Então eu não comprei. Mas se eu comprar aí futuramente, eu gravo uns shorts. Ou até mesmo um vídeo ali rapidinho mostrando pra vocês verem. Então é isso aqui, cara. Não tem muito mais o que enrolar. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar. Que ela ajuda. E por último, se você comprar aí a Mikasa, o Levi. Ou até mesmo qualquer outra coisa na loja de itens. E não apoia ninguém. Não sabe quem apoiar. Considera usar meu código, o código Marcondes. Como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso, gigantesco pro canal. Você me ajuda muito a continuar gravando. Você me motiva. E não gasta nada a mais por isso. Então é isso, manos. Até o próximo vídeo. E... Tamo junto. E aí E aí E aí Tchau.